Por conta da pandemia, o prazo para declarar o imposto de renda foi prorrogado até o dia 30 de junho. Mas segundo a Receita Federal, até a última terça-feira, mais de 12 milhões de contribuintes ainda não haviam enviado a declaração. Gente como essa micro empresária. Eu esqueci mesmo, foi um pouco de... assim, foi de 70 mesmo para fazer isso, mas eu vou fazer. É por isso que esse especialista alerta para não perder o prazo. Quem não declarar imposto de renda pode ter, primeiro, combinações de multas, penalidades legais por parte do fisco, ter o seu CPF suspenso e irregular, junto à base de dados do Ministério da Economia, e isso aí pode prejudicar e acarretar em problemas de abertura de conta corrente, transações financeiras. Ele também esclarece as principais dúvidas de muitos contribuintes. Quem deve declarar é todo o cidadão em que teve a oferição de rendas tributável acima do limite de isenção, entendeu? Pelo imposto de renda, proprietários de empresas, microempreendedores individuais, os que oferiram rendas isentas acima de 40 mil reais, que tem patrimônio de imóvel mobiliário da ordem acima de 400 mil reais, entendeu? Não declarar. Então, todas essas pessoas contribuintes que oferiram renda acima do limite de isenção são obrigados a declarar o imposto de renda para o Ministério da Economia. Entendeu? E como declarar? Como declarar hoje, durante todo o ano, a Receita Federal disponibiliza os programas para fins de apresentação dessas informações. É claro que é um programa muito didático, mas ele precisa de uma orientação profissional para fins de orientar o contribuinte dos acometimentos de peculiaridade.